Olha, eu queria saber onde eu tava com a cabeça, eu vou te falar. Esse produtor é mau caráter, ele não vale nada. Você veio jurando que eu ia fazer peça onde nesse teatro hoje, Traz a Grande no Lebron, chego lá, tá quem? Dona Bibi Zizi Ferreira, não sei o nome dela. Aí eu chego aqui que eu tô nessa cantina, nessa boate, né? Que você tá com cara de boate, que eu tô escutando a música. No mínimo, deve ter sido bem a minha camarera, Mal caráter, eu tô tentando tocar, tomar o meu lugar. Tá vendo? Não deve ter ninguém. Meu Deus, boa noite, vocês vieram. Tá lotado, não acredito. Não, porque o menino ali, mal caráter da produção, gente. Ele disse que vendeu dois ingressos, o que que eu achei? Que vinha a mamãe e a Nasa, minha secretária, né? Bom, gente, vou pedir já desculpa pra vocês, se é bem velhinha, como é que foi. Ou até a minha cadeira. Será que eu tenho que tomar a cadeira aqui, que elas me deram a Elza, cara? Ela não vale nada. Vou te dizer pra vocês. Elas querem me sombar, mas elas não vão conseguir. Sabe por quê? Eu tava lá na manifestação, gente. Desculpa o atraso. Eu tava bem numa manifestação, tá? Até aqui fora. Eu já vou explicar pra vocês. O pessoal que deu lembrão é chique, né? Com esse peteu caríssimo, né? Aí eu pensei... Gente, essa manifestação deve ser pra eles se emanciparem, né? Virar município, né? Não! Eles querem virar país, vocês acreditam? Sério, meu amigo? Tinha quatro pessoas lá e eu lá lutando. E o pior é que você não sabe. São dois candidatos. O primeiro, Adriano Anselmo. E o segundo, Maneco, né? Manuel Carlos. Só porque ele tá louco. Se ele ganhar... Ele falou que se ele ganhar, gente, o decreto dele vai ser assim. Todo mundo, sobrenome, vai ter que ter Helena. Tipo... Como é seu nome, meu filho? Juliana Helena. Então, Pérola Helena. Então, vocês vejam bem quem vocês vão votar, tá? Bom, gente, mas não vim pra falar disso, né? Vocês viram pra ver que o clássico, que pode não parecer, mas embaixo desse uniforme tem uma atriz dramática. Não é graça, gente. Então, por favor, que atriz faz comédia, tá? Bom, então... Gente, não é por nada, não. Mas olha esse cenário maravilhoso que esses meninos fizeram. Gente, olha essa pintura que foi uma senhora em estado de Alzheimer avançada. Ela botando a mão na tinta e pintando. E segue ainda por cima. Não tá lindo? Coisa mais linda. Bom, gente, mas olha só. Vamos fazer o seguinte. Como eu tô atrasada, a maioria de vocês não me conhecem. Meu nome é Pérola. Eu sou aquela menina só moscada do teatro do Aramundi, pelo fogo. Então... A senhora acha graça disso? Tá menos graça, meu senhor? O que é isso? Uma graça ela não sabe. Que depois disso eu tô me sentindo, tô igual a Geise Arruda. Gente, eu ganho de um tudo. Então, eu vou lá dentro botar meu figurino grego belíssimo pra poder fazer a peça. Tô vendo aí que vocês já fizeram amizade. Vão trocando um WhatsApp, fazendo uma social, tá? Que eu já volto pra fazer. Tá bom, combinado? Pode ser? Meu Deus. Me dá uma luz aqui. Mentira. Gente, seu Carlinhos, o que o senhor tá fazendo aqui? Para tudo! Isso aqui é seu Carlinhos. O pedreiro que fez a alva todinha lá do meu condomínio. Não, porque na época, gente, ele namorava a Nasa, minha secretária, sabe? Porque ela tem de pequena, ela tem de rotativa. O senhor pegou quantas condições seu Carlinhos pra estar aqui hoje? Meu Deus, o Naviguaçu continua longe, gente! Olha só, só não ofereço carona pro senhor. Vou ser sincera, seu Carlinhos. Por quê? Porque agora que essa história da emancipação do Leblon, pra entrar e sair daqui tem que ter visto. Sem contar, gente, que meu vício, o Pai Naviguaçu, tá vencido. E nessa hora, pra ir, tem que ir no Waze. Eu vou dizer, gente. Deus criou o mundo. E o Satanás criou o Waze. Não, só pode! Porque tu joga o endereço aqui nesse teatro fino do Leblon. Tu vai parar na favela lá em São Gonçalo. Meu Deus, Dona Nininha, o que a senhora tá fazendo aqui, Dona Nininha? Será mesmo. Gente, para tudo! Deixa eu apresentar pra vocês, tô até emocionada. Gente, isso aqui é Dona Nininha, amiga da mamãe de um bingo clandestino. Sério. Semana a senhora tá tão nem meu telefone toca dizendo que elas foram detidas. Né, Dona Nininha? Mas, gente, Dona Nininha agora tá se sentindo. Vocês lembram o papel da Liga Cabral na outra novela? Na Força do Querer, né? Então... Você tá indo muito no bingo, né, amiga? Então, Glória Pérez se inspirou em Dona Nininha pra fazer o papel da Liga Cabral. A senhora acredita? Não, porque eu vou dizer o segredo da Dona Nininha. Dona Nininha conseguiu, gente. Perdeu uma cobertura naquele edifício chique do Chopin, sabe? Copacabana. No bingo aquador, na maquininha, sabe? Né, Dona Nininha? Mas ela não deixou se abater, não. O colega que chegou atrasado pode vir que o avião não decolou, não. Ele não sabe fazer contagem aqui. Eu já tive essa conclusão. Era pra ter duas pessoas aí. Tá botado. Alguém tá me enganando, né? Mas, enfim. Vamos voltar pra Dona Nininha. Mas Dona Nininha, gente, ela não se deixou a bater. Que ela continua sendo uma socialite do Rio, né, Dona Nininha? Do Rio das Pedras! Não, coleguinha, não vai no banheiro agora, não. Tô sentindo que tu tá querendo ir. Sabe por quê? Tô te dizendo isso. Porque desde as entradas que eu tô tentando fazer contagem. Eu sei, maluquice de almoço. Porque onde quer que a gente vai ter essa manhã de fazer contagem? Por exemplo, por isso que eu ia trazer. Pra chegar aqui eu teria que vir de metrô. Gente, mas eu não ando mais de metrô. Porque ao chegar no vagão, sentar, começa a contar os passageiros. Chega numa outra estação, gente, eu reconto tudo de novo. Mas o inferno é quando chega naquela estação da Carioca, quebra as duas portas, eu fico desesperada. Não sai, colega, pelo amor de Deus, que eu preciso terminar contagem, gente! Tem conhecida como? A louca da estação da Carioca. Os que eu não ando mais. Não, você tá aqui passageiro, sabe o que tá acontecendo? Vocês parecem grego. A gente pinga uma água aqui e multiplica ali. Às vezes eu tenho a sensação no avião que de duzentos eu tô levando trezentos. Seis entro pela frente e saem por trás, entro pela frente e saem por trás. Eu acabei, eu pego um resfriado, acabei pegando toda uma de nervo. Sério? Não, fui eu chegar ao pediatra, gente, que eu sentei. Ele perguntou, trabalha com o que, senhor? Falei, era uma moça, doutor. Aí, falou, logo vi. Ou é louca ou quer testado. Poxa, saiu de lá carregada, sabe? Desses remédios de faixa preta, sabe? Agora, viva dopada. Você também toma? Falei, agora eu tomo. Agora eu tô dopada, sabe o que? Passifloria em gotas. Não vou tomar, que eu já tô nervosa. Não tô falando isso, gente. Eu tenho outra coisa. Eu não posso ver uma bagagem solta. Eu já acho logo que é bomba. Agora que essa onda de terrorismo, então nem se fala, gente. Vocês lembram da época do Antrax? Quem não for de época que eu tô vendo que a garotada aqui, joga no Google que você não descobriu depois, né? Então, gente, eu não podia ver um pózinho solto que eu já apavorava. Aí lembra que eu falei que eu faço amizade, né? Aí teve um voo desse que entrou uma perua dessa sequer, mas ninguém queria atender a doida. Eu fui, né? Que eu faço amizade. Aí fui lá pro meu carrinho, né? E fiz assim pra ela. Carme é massa, senhora. Mas fazendo um sinalzinho. Com a graça, gente. É o serviço. Carme é massa, senhora. Mas fazendo um sinalzinho, gente, pra ela não aceitar. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava é a mesma que fornecia a fundida do presídio. Vocês não sabem, vou contar a fofoca pra vocês. A última. Sabe o que eu descobri? Que essa empresa fantasma é uma empresa fantasma do Sérgio Cabral. Você vê, coitado, hoje em dia ele tá comendo a própria comida, né? Pelo aumento do cheiro. Mas enfim, vamos voltar pra doida. Aí fiz assim pra ela. Carme é massa, senhora. Fazer um sinalzinho, né? Gente, ela virou pra mim e disse assim. Ai, que loucura. Eu quero uma de cada que eu tô trabalhada na larita. 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 Gente, isso deve ser doença de rico, né? Eles não pegam essas doenças, né? De pobre, né? Dengue, neuma, chupungunha. Agora vocês imaginam chegando e o doutor dizendo. Olha, doutor, peguei larita da doida. O que que vai fazer? Vamos internar na hora, né? Passou dez minutos, aquela doutor riu pro banheiro de galão. Vai bombardear o meu banheiro. Fiquei esperando. Tá vendo como eu mandei, colega? Que eu tô vendo. Senta que ela não vai decolar, hein, amiga? Então, voltando pra doida. Oi, tá boa? Eita, gente. Daqui a pouco ela saiu. Como se nada tivesse acontecido. Curada. Eu disse, colega, tu tá bem? Ela disse, tô ótima, meu amor de bar. Ah, não prestou. Eu passei a mão naquela porta daquele banheiro. Que eu olhei aquele pozinho tudo e enfilei nadinho. Gente, eu gritei na hora. Antrax! Bob! 911! Que eu olho. Ai, que loucura. Tava dura. Trincada na saúde dela. Não precisa dizer que é Antrax. Não é Antrax. Olha, ainda bem que eu me aposentei hoje. Que eu vou dizer pra vocês, gente. Em época de Olimpíada, eu pensei em candidatar. Não, porque atleta é bom, como sabe da ponte aérea, né? Eu vou estudar pra vocês. E eu, povo da ponte, ó. Na primeira perna, na decolagem, eles entram com a Ola Oliveira. Na última perna, eles descem, Laura Cardoso. Tem 40 minutos pra fazer o serviço, recolher o serviço, levar 20 vezes aquele perno daquela água do remédio que eu vou explicar pra vocês. Água do remédio. Ó, vamos reocupar a nossa cidade. Isso mesmo. Acho difícil, hein? Sem confinadinho. Sem confinadinho. Mas eu não quero, não, não, não. Então, Vila Louco, sim. Volta. Mas vamos voltar. Porque ele tava na manifestação, tá? Então, água do remédio. Vou explicar pra vocês, gente. Água do remédio. Aquele passageiro mentiroso, Pinóquio, que me pede dois dedinhos da água do remédio, na hora que o avião tá correndo a pista pra decolar, ainda vem com aquela carteirinha do remédio pra dar credibilidade. Aí você acha que é o quê? Opção A. Ele comeu água salgada? Opção B. É pobre, achou a água cara. Opção C. É chato, pede tudo. Só os fortes entenderão. Mais que Vitor, mais que Quebec. Só os fortes entenderão. Todas as respostas assim. É isso. É chato pra dedé ou não pra porra da água do remédio, gente. Que inferno isso. Sem contar que, no final, eu tenho que tá na porta do avião, dando o desembarque, aquele sorriso listerino e dizer até logo, obrigada, Valde sempre. Até logo, obrigada, Valde sempre. Até logo, obrigada, Valde sempre. Gente, eu me sinto palhaço bozo fazendo isso. Me apresentei pra vocês. Meu nome é Pérola, não é psil. Que agora vocês estão com a manhã de chamar o comissário de psil. Quando não é isso, vocês ficam puxando a gente pelo uniforme. Quero saber qual foi o pai que teve a pachorra de dar o nome do filho de psil, gente. Tá aqui, ó. Meu nome é Pérola no cachá. Antes vocês me perguntem, não é nome de batismo. Meu nome de batismo é Petrolino. Qual é a graça? Qual é a graça? É que quando a gente anda na aviação, a gente é igual pro AGB, sabe? A CIA. A gente renomeia o nome de guerra no começo da baita crise de identidade, sabe? Mas depois dos 25 anos tu se acostuma. Aí me deram três opções na lista de Schindler. Primeira opção, Frida Schindler. Nada combinando com porra nenhuma. Segunda opção, Ketri. Muito piranha. Imagina o passageiro, aeromoça Ketri no copo d'água, por favor. E me deram Pérola. Como vocês podem dizer, eu sou Pérola. Estou falando isso, porque eu sou uma agente de segurança, uma aeromoça. Porque, olha, eu não posso ir em batizada, meu filho. Eu não posso ir no Arquifruti. Eu não posso ir na praia. Que sempre tem uma boca que pergunta. Ui, eu ouvi dizer que você é comissária de bordo. Eu digo, não, meu amor. Isso aqui é uma aguarda. Eu estou indo pro Carnaval fora de época. Muito prazer, Preta Gil. Arribou pra gente. Mamãe sempre dizia que pra um louco basta um louco e meio. Quando não é isso, é o inferno da demonstração, gente. O que eu vou dizer pra vocês. Eu não posso marcar uma festinha do judô com meu filho. Não posso marcar uma apresentaçãozinha das minhas amigas. Eu não posso marcar uma reuniãozinha que sempre tem uma boca leprosa que diz. Ui, ouvi dizer que você é comissária de bordo. Dá pra fazer a demonstração pra gente. Gente, a menininha ali da terceira fileira, Bianca de Carapicuíba, perguntou. Carapicuíba, olha o nome, chega e enrola. Perguntou se vai ter demonstração. Ela tem essa garota que pagou inteira a meia. A menina estudante, gente, de escola de aviação. A gente chamou de tia, desse tamanho, falou. Tia, eu paguei meia que eu sou estudante. Eu digo, então, meia demonstração. Por favor, Preta Gil. Vamos início agora as nossas informações de segurança. Este teatro conta com três saídas de emergência. Sendo uma na parte traseira e duas na parte dianteira. Em caso de incêndio... Para, 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 incêndio não, meu amor. Eu já queimei no Clara Munes, agora eu não vou na feira. Eu não vou na feira sem o Júnior. Por favor, o Júnior, deixa em tudo. Pode continuar. Em caso de despressurização do teatro, Máscaras de oxigênio não cairão sobre suas cabeças. Pois estamos em um teatro. Informamos que seus assentos não são flutuantes. Por isso, não os arranque. Gente, pelo amor de Deus, não arranca. Foi uma dificuldade para conseguir alugar esse teatro no Leblon. Eu estou pagando em erro isso aqui. E pior, vocês não sabem, né? Com essa tragédia toda, eu passei em uma cartomante e ela falou que vai passar por três tragédias. A primeira, ser atriz na atual conjuntura do país, né? A segunda foi um incêndio, mas já estava certo. Agora o Tão Júnior, né? E a terceira, gente, como vocês aqui não estão acostumados porque eu moro no subúrbio, eu acho que aqui, quando eu chegar em casa, pode rolar um dilúvio. Então, por favor. Vite aí, minha boy. Pode continuar. De parado. É terminantemente proibido fumar, inclusive nos toaletes, lembrando que a atriz é traumatizada com incêndios. e, senhoras e senhores, eu vou chamar a board whilst you are lying. So, por favor, por favor, por favor, gente. Só 25 anos escutando o que você não está falando. Eu não sei se ele está falando português, javanês, esperando. Você acha que meus passageiros aqui, tudo rodoviário vai estar entendendo? Claro que não. Meu nome é Pérola, trabalho há 25 anos nessa empresa maravilhosa que me deu tudo que eu tenho. Um apartamento escândalo quintino e um Gol 99 parado na garagem. E agora, com a minha aposentadoria, eu vou poder comprar a minha tão sonhada casa de praia em Guaba, gente, que esses senhores tentaram. Não quero falar disso não, mas eu quero fazer um trato com vocês. Quando você vai ver uma coleguinha ali mexendo no celular, olha só, está liberado o celular no modo avião, pode fotografar, pode filmar a peça, mas pode falar, hashtag super moça junto, hashtag atriz do teatro queimado. Porque pode não parecer, gente, mas a gente tem os olhos treinados para ver de tudo mais um pouco. Parece que a gente não sabe, mas a gente ainda sabe desligar o telefone celular. Parece que a gente ganha pouco, mas ainda é o suficiente para comprar um celular parcelado nas casas de Bahia. Então, vou dar um recadinho sem jogo para vocês. E, por favor, eu vou dar um recadinho sem jogo para você. O que é o meu celular? Eu venho lá da galha e da cozinha Da fileira 29 E viro para o passageiro na fileira 1 Educadamente, com licença, senhor Só pode guardar seus compartimentos Seu bagagem no compartimento de cima Ou embaixo do seu assento Aí ele vira para mim e fala assim Só um minutinho, senhora Que eu já vou mexer aqui nas minhas coisinhas No meu laptop, na minha joia, já vou guardar Digo, tá bom Vou lá na galha, tomo café, faço uma social Quando vai avião lotando Eu volto E digo, senhor, então, a porta do avião pode fechada Dá para o seu guardar, seu bagagem Que ele vai tentar guardar a malinha dele Ele vira para mim e fala assim Lotou, eu digo, ah, lotou Vou ter que despachar Nada me dá mais pra gente Que eu chamar o despachante Tem um amigo aqui maravilhoso Que ele cola, ele esquenta a rosada E digo para a mala, vai, querida Tchau, vai com Deus E vocês, minha mala de mão, não Minha laptop, minha joia, já digo Ah, colega, tudo mamãe mel, gente Mas não quero falar disso O que eu vou dizer para vocês Outro assunto que me deixa mais desesperada Aqui é uma magrinha, meu amor Tá psicografando aí, você que sabia? É quem? Eu não quero não, mas o Guaraná é quase Quero, tá vendo? Ah, não quero não Tranquilo, tô preocupada Não, porque eu não quero ter atendimento hoje à bota Pelo amor de Deus O avião agora tá direto assim Mas vamos voltar Nada me dá Mais ódio Tem vocês entrarem com essa mania De querer fazer sexo no avião Eu já fiz, já apertado e não vale a pena Mas vocês são tudo abissecados O passageiro entrou acompanhado Depois do serviço de jantar Tipo esse casal aqui Me pediu uma manta Eu digo, vai lá Vai fazer bubice Eu vou lá educadamente Digo, com licença, senhor Opa, colega, tá bem Deus te crida Dá para guardar os pertences de mão Trazidos a bordo Mas, gente, eu não vim falar disso Perdão, vocês vieram aqui para ver Eu vou fazer um clássico grego Jocasta Entendeu? E eu prometi que eu não ia falar mais de aviação Porque eu vou abrir meu coração para vocês Eu fiz igual a Elmar Santos fez Arruguei esse teatro escândalo Para poder fazer um clássico grego Que é meu último sonho Nesses últimos 25 anos É poder atuar E o vencedor é... Pérola Wolf Me? Oh, thank you, thank you Sorry, Fernanda Montenegro Uma atriz Jojo Tadinho Uma cantora Jojo Tadinho Personalidade do ano Jojo Tadinho Um livro Pequeno Príncipe Uma mensagem Me arda, oh, me arda, tia Para, colega, que eu quero dar pinta, gente Poxa, não é que eu não sei o que está vendo Olha, eu vou dizer para vocês Não quando eu tivesse atuado Nesses últimos 25 anos Que eu vou dizer Para ser comissária Eu tenho que saber atuar Nesse último voo mesmo Vocês acreditam? Estou eu lá no meu carrinho Lá na galha Com a minha esposinha Sempre estou lá na fileira 30 Passageira toca na fileira 1 Gente, larguei tudo E vim fazendo a comissária Charles Delta Pois não, senhora Vou explicar Porque a maioria daqui não é da aviação Comissária Charles Delta Sou eu que estou assim Um pouquinho acima de peso Que a empresa coloca a gente No projeto que o Ibe, né? Aí, cheguei lá Não é, foi não, senhora Ela, foi para entregar O saquinho de fórmula Do meu filho Galalau desse tamanho Ah, eu fiz a Carmen Marinho que veiga Colar de pedras Eu falei, não, muito obrigada Estou satisfeita Agora, vocês imaginam A gente em casa tocando Olha, Nasa Vem buscar o boto da criança Nossa Vocês passageiros Grêmio Colega, vamos tomar água Porque senão eu vou ter que dar o remédio da tosse Isso vai acabar com o meu momento Tem gente importante aqui Que eu estou querendo me derrubar E hoje o barco O pior é isso Vou cantar um barco para vocês Hoje eu deixo aqui o serviço aberto Se eu não sei, quem é que está possível? Onde é que fica? Não, estou falando isso Não, estou falando isso, gente Dá, colega, dá Sabe, com a amiga Tu está aí Com a mãobeira Com a mãobeira Ai, que bom Tem outra ali também Não, estou falando isso, gente Eu vou dizer para vocês Aí Vocês gremem e vocês perturbam qualquer um Que quando dá aquele embarque Que abre aquela porta da esperança Que vem aquele povo Naquele figure Eu cutuco o Glauciene Minha melhor amiga Digo, Glauciene É hoje Nada conta Passageiros da melhor idade Que eu estou vendo que tem aqui alguns Até que eu vou na segunda Vou chegar lá Mas eu vou dizer O velhinho Chega no voo Dois dias antes Para não perder o voo Chega naquele duty free Ele compra de tudo E mais um pouco Chega na porta do avião Ele vira cadeirante Passou doze horas O milagre acontece Ele faz Levanta-te, anda Padre Macedo Rossi Está perdendo o público Mas no inferno mesmo Que eu estou vendo Que todo mundo aqui está mago Gordo aqui sou eu É gordo Porque gordo não vale nada Começar pelo meu diretor Por quê? Porque ele compra um assento Sabendo que dois corpos Não culpam o mesmo lugar no espaço Na econômica Que tu vai ajudar ele Com o cinto extensor Menina ele já grita logo Bullion Garoto Eu vou perder meu emprego Passei a mão no bordo Vim arrastando ele Falei a senha Comida Falou comida Ele faz qualquer coisa no vídeo Corri para ele Para a executiva A gente soquei sentado A sorte é que ele veio sentado Do lado de uma garota Amoréxica Que ele veio comendo A comida dele A comida dela A comida dele A salada dele Não, gente Ele não comia Ele trocou com a garota Me pediu cinco bebidas Whisky, guaraná Campari Suco e champanhe Ainda teve a paixão A dizer Comissária tem Acute Eu fiz Oi Ele falou Gases Quando ele falou isso Foi proferido O terceiro segredo É de Fátima Passei dez minutos Aquele gordo Correu pro banheiro A vinha começou a balançar A passageira da executiva Desesperada Como sabe Pelo amor de Deus O que está acontecendo Eu disse Calma, senhora É o meu entretenimento Da empresa Gulldizinho em 3D Gente, quando aquele gordo Soltou a primeira bufa As máscaras caíram Algumas pressurizou na hora Na segunda bufa A fileira dos passageiros Que não foram Entrando em coma Foram desencarnando Na terceira bufa A gente fez um pouso Mega seguro no mar Na quarta Os peixinhos foram Boiando, morrendo Boiando, morrendo Isso é claro Não, Bianca Mas o pior É que quando abre Aquela porta da esperança Que eu vejo Aquela Cadê Aca que não toca Hoje eles fizeram Pegadinha Que é aniversário do burro Olha só Quando abre aquela porta Que eu vejo Aquelas 15 crianças E um adulto No meio Eu disse na hora Você não vai O meu Deus Você descer Uma criança É uma criança no voo Duas crianças É uma ameaça terrorista Três crianças É uma gira de achumirim Só Jesus Na bicicletinha Aí o pai Vira pra mim assim Ai, coitadinho Mas é que ele tá oprimido É que tá sem espaço Ai, ele quer espaço? Só um minutinho, senhor Eu vou abrir a porta do avião Lá fora tá cheio de espaço Ai, gente Mas não vou falar disso não Que a velhinha já se travestiu aí E veio e fez o som dela Eu vou falar desse burro Que é o burro que eu mais adoro Que é o bando 1 Pavilhão 9 Que é o burro que vem Minha amiga travesti Deportada de Milão Sabe? Adoro esse burro Então Não vou levar vocês Que eu pego amizade Gente, eu tenho um toque Se a pessoa é vesga Eu fico vesga Uma semana Se a pessoa é gaga Eu fico ver, vesga e gaga Então tudo junto Se a pessoa é vesga Gaga e fã Então eu fico vesga e gaga e fã Eu não sei o que acontece Com as minhas amigas travestis Que eu vou dizer pra vocês Eu não sei se a pilha Que elas botam no silicone Que elas vêm tudo se balançando Sabe? Ela disse Não vai ter que estar Quando eu fui atender O primeiro senhor E a passei por ela Eu falei Querida, carne ou massa? Ela Tem champanhe? Eu falei Ah Que eu virei pro passageiro Carne ou massa, senhor Mais bebida Champanhe Gente, eu sei que eu passei Nesse voo de urno Doze horas me balançando Eu sei que no final Eu tava no desembarco Até logo, obrigado, Maldicente Até logo, obrigado, Maldicente Até logo, obrigado, Maldicente Isso é Gamur, Bianca Sem contar o que eu vou dizer Pra vocês aqui hoje Isso é um paralelo Da aviação pro teatro Hoje aqui, gente Eu tô só Eu sou uma atriz séria Tô vendo uns atores aqui Maravilhosos de comédia Mas Gente Parece que vocês distribuem Sempre pra ver Quem vai rir na peça Quando não é isso Vocês distribuem sempre Pra ver quem vai doci Aí, meu coleguinho Ah, mas agora, meu amor Ninguém me segura Eu aprendi com todo o tabute Que na peça dele Tossiu ele da xarope E no meu O xarope é night time Então, coleguinha Melhor passar essa tosse Porque senão Tossiu dormiu Já tá pra mim mesmo, né? Isso é um paralelo Do teatro Com a aviação Parece que eles distribuem Isso é lá fora No embarque E diz Hoje nós vamos dar perda total Nesses bandejeiros Que é assim que vocês chamam a gente Olha Nada contra quem é garçom Quem é garçonete Que eu sei que é uma profissão Honesta Mas outro dia eu mesmo Não vou Eu tava na econômica, né? Aí a garotinha foi perguntar assim Pra mãe Mãe, vai ter lanche? A mãe falou assim Pede pra merendeira Aí eu fui pra executiva Falei Não, vai melhorar, né? Fui atender a passageira Pois não, senhora Traz meu site, governanta Gente, pode não parecer Mas a gente estudou de tudo Mais um pouco Pra cuidar da vida E da segurança de vocês Eu tenho mais treinamento Do que no filme Missão Impossível Eu tenho treinamento na água No mar Na neve Eu sei fazer parto, meu amor Eu sei fazer abrigo Eu sei estocar água Aí vem Dilma querer dizer Que sabe estocar vento Aí vem a Rede Globo Querer que eu faça um vídeo Do Brasil que eu quero O Brasil que eu quero É ser esse passageiro Pinóquio mentiroso Da água do relé Ser esse gordo Dos infernos Ser essas crianças Com capeta Esse é o Brasil que eu quero Mas não vamos falar disso Eu vou ter que abrir meu coração Pra vocês Que eu tô vendo Algumas coleguinhas aqui Gente, vocês não sabem O que eu fiz pra estar aqui Nesse teatro Ai, tive que voltar A fazer mamba Tô vendo mais amiguinhas Daqui que eu não vou dar Não é apontar Não vou por aí Os 10 iPhones 5 iPads Uma batedeira industrial Mas elas dizem Tudo que é pra uso pessoal Mas o problema Não é fazer em um ângulo É dar de cara Com quem caloura Da alfândega Que aquela mulher É um capeta E agora ela tá até presa Não, tô falando isso Porque assim O sonho dela Era ser comissária Só que ela é feia, né? E naquela época Que eu entrei Beleza Era pré-requisito básico Hoje qualquer demônio Volta O que ela implica mesmo Vou dizer pra vocês É desse inferno Desses vitórias cifras Que eu tenho pavor disso Porque aquilo ali Não deu certo Você vai pra Nova York Você quer comprar Um, dois, três Aí o ano começa Sai e promouça Sai e promouça Tu sai com 18 Embarca o braço Aí fica no voo Oito horas voltando de maio Não se bisuntando De vitória cifra Pra não ser pega pela loura Desnecessário, gente Por quê? Porque a empresa Dá uma necessaire maravilhosa Como essa Que tem um creme escândalo Que tem um creme escândalo Da Jequitia Tem Que já me deram a Elsa Não, tá aqui A canetinha do formulário De migração E o item mais importante Que é a escova E a faixa de dente Porque o comissário Porque o comissário Não é obrigado A dar bom dia Para o passageiro Com aquele hábito Direto da boca Da caverna do dragão Mas cadê Que vocês vão Desfalcar o mimuzinho Da empregada Porque eu já vi De gente brigando Por causa Dessa bolsinha Que isso, minha senhora Que alvoro Segura a bolsa minha Que eu tô com medo De ter necessidade E levar a minha Que garoto estranho Não, tô falando Quer uma agulha, meu amor? Não, que garfo Não, que bem? Então, vamos voltar Para a bolsinha Senhora Depois Depois o diretor Vai dizer que deu barriga Na peça Mas vamos voltar Então, gente Vou dizer Eu agora Que eu tô trabalhando Na executiva, né Eu faço a maldita Eu confesso Doci, minha amiga Trabalha lá na área Dos pobres Depois da cortina Eu faço trabalho Então E não é hora Do desembarque Eu pego a bolsinha Dessa, né Já cabe o serviço Que eu sei fazer nada Aí faço igual Agora aqui na pasta Que a gente faz Com as crianças Que esconde aqueles Ovinhos de plástico Sabe? Pra poder a criança achar O que é que eu faço? Eu pego Jogo uma escovinha aqui Jogo uma canetinha ali Jogo um pão de ouvido ali E digo pra Glossene assim Amiga, segura o estouro Da boiada Quando vai dar o desembarque Eu digo Vai Glossene Solta os pobres Menino eles vêm A demora Catando junto Eles vêm catando Mantra o zéu Da pão do zéu Revista linda Gente, eu me acabo Não, outro dia eu mesmo vou dizer pra vocês Passageirinho passou, né Aquele espaço Toda executiva Aí ele olhou aquele assento grande Aí eu tava sentadinha lá Pegando que a bola desembarca Ele virou pra mim e falou assim Nossa, meu sonho é vir sentar daqui Eu digo Ô coleguinha Trabalha um pouquinho mais Que na próxima você vem da gente Isso é glamour Ah, vocês estão muito abusadas Eu vou dizer pra vocês Hoje em dia vocês estão impossíveis Você vê aí vocês grandes Já me deixaram desconcaçada Gente, olha eu Falando disso aqui fundo Lembrei Vocês vieram fazer um clássico grego Perdão Bom Vou explicar pra vocês Essa peça um pouco complexa E aí nas outras temporadas Eu estava rolando um debate Depois o povo não estava entendendo E me mandando A pedido de muitos e-mails Eu fiz a gênese da Jocasco Então eu vou explicar Tudo isso Na minha vida É culpa do meu professor João Brandão de Tablado Que ele dizia Petro, eu dirigi você Um drama à parte Saquei na hora, gente Que eu tinha que fazer drama Tem uns atores aqui Conceitados que fazem comédia Mas eu acho que Ator que faz comédia É ator imitado Né Aí eu perguntei assim Pra ele Mas João Que tipo de personagem Eu tenho que fazer Que tipo de teatro Aí ele virou e falou assim Petrofo tem que fazer Teatro do absurdo Zé Celso Latão Saquei na rola Aí eu fiquei pensando assim Poxa, mas que tipo De personagem, né Aí passou na minha cabeça Madame Satã Eu falei, não Aí passou na ideia Eu falei, não Mulher Maravilha Eu acho que apesar De eu parecer mais jovem Eu vou dar uma ótima jocasta Então, gente Eu resolvi fazer jocasta Aqui hoje estão os orados Que é meu sonho, gente Todo ator Que é ator Que se preza Cadê Cadê minha coroa? Por favor Vamos lá Que se não não dá Porque eu vou te explicar Pra eles o prêmio Eu vou dizer, gente Ator Que é ator Que faz drama Tem que ganhar o quê? O prêmio do posto de gasolina Que é meu sonho Ter chaco, piranga Não sei qual é o nome do que eu sou Então, eu criei A Gênese da Jocasta Como vocês podem ver Eu sou pérola E a história se passa Na Grécia 431 anos Antes de Cristo Né Como eu tenho pavor Do édipo Do Felipe Camargo Eu fiz igual a Regina Duarte Troquei os bebês Na maternidade Então, na minha peça Que eu ganho o prêmio Do pôr de gasolina Que os jurados estão aqui Meu filho é Hamlet Aí vai ter uma maldita Que vai dizer assim Ah, mas tá escrito errado Não gostei disso Gente, mas foi legal O prêmio O que que ele fez? Passou na numerola Ela mandou botar assim Que se quer a gente arrasar O que que eu fiz? Eu não sou boba nem nada Agora eu sou pérola E ele é homossexual De baixa estatura E afrodescendente Que está na moda E já A minha jocaixa Que é uma composição De corpo maravilhoso Do Kiko Duvalli Né Que a minha preparadora De voz Jeanne Celeste Para eu poder ganhar um prêmio A minha jocaixa Com quatro anos Ela teve poliomielite Na infância Então ela puxa Um pouco da perna Tá? Aos 17 anos Ela teve Sofreu um Tiro de bala perdida De canhão Então ela é surda Ainda tem labirintite Entenderam? Obrigada Vamos lá Abre a cálcio Lua e som Era noite Um grito de dor Rasga o silêncio da noite A rainha jocaça Me desespera E se entrou Ah, diretor Perdão Esqueci da labirintite Posso fazer de novo? Ah, por Deus Porque tem jurado Nós vamos de novo Era noite Um grito de dor Rasga o silêncio da noite A rainha jocaça Se desespera E se entrou Ah, ah, ah Ah Tá rindo do que? Demora Isso Que fudento Seu branco Meu Deus Ah, gente Eu não acredito A minha carreira Era pra ter decolado O talento Tá no sangue Mas vocês vão falar Essas palavras de sorte Mactube Eloé Axé Merda Então Ah, minha palavra de ordem Foi Belinda Minha amiga De creche De infância Uma mulher Com corpo escultural 200 quilos No metro e meio De mulher Não, gente Tudo que aconteceu De pior na minha vida A Belinha Tava do meu lado Voar, por exemplo Um dia eu tô em casa Belinha me liga Amiga, vamos fazer Uma prova pra comissária Eu digo Belinha, será que não tem Limite de peso pra isso? Ela Não, amiga Que tá com inveja Da minha beleza Eu digo Tá bom Vamos lá fazer, né? Gente, Belinha passou? Não Com o avião Nem decolar Com ela decolar Quanto mais balancearam Eu passei, passei Quem se fudeu? Ela ou eu? Eu, gente Vocês viram a ideia Hoje tá ótima Fazendo show E ainda é professora Compuçada do município De Belforroso Né, tá aqui fazendo show Sabe por quê? Porque as crianças Da escola dela Tá de greve Ela é rica Não precisa E eu 25 anos De jet lag 25 anos Indo dormir em Paris Acordando em Roma Um tédio Não E na única chance Que Deus escutou Minhas preces Eu entrei naquele inferno Daquela página Troca de voo Do comissário Do Facebook Pra que? Se eu vou explicar rápido Seja voa Não é então Troca de voo É o seguinte A empresa contrata Uma pessoa especializada Pra fazer nossa escala Com 90 dias De antecedência Tudo bem Que ela só publica A escala 48 horas antes Né, dando tudo Que a gente pediu Fava social Pedida Sacaneada Pra voar As mesmas horas Todo mundo Pra todo mundo Ter o mesmo salário Mas comissário Não vale nada Que a escala Boa A escala Do colega O que que aconteceu A besta aqui Foi trocar o voo Com o Kelly Parecida Kelly Que Deus Até em bom lugar Que eu não tô Te chamando aqui Kelly O avião caiu Kelly Morreu Não, gente Não que eu quisesse Que isso acontecesse Comigo, né Mas se eu estivesse lá Eu tinha salvo Todo mundo Tava famosa Dando entrevista Na Sônia Abraão Ainda ganhando Aquele carrinho De pouco Da Najara Tureta Que ela ganhou Aqui Mas Deus Nunca escutou As minhas preces Sabe A única coisa Que aconteceu comigo Turbulência Que por sinal Turbulência É um momento Engraçadíssimo Do povo Que os passageiros Estão todos rezando Terminando Sabe pra que são Mas que eles estão Todos se cagando Principalmente Os ateus Mas tem outra coisa Que eu tô pedindo Por favor Para de dizer Que todo comissário É viado Que todo aeromoço É piranha Mentira Se vocês Se salvam Eu acho que a minha amiga É uma delas Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Quer dizer pra vocês Meu primeiro e último voo Do Oceano E sabe qual era o meu sonho? Conhecer Nova York Porque eu conheci a Bangladesh Mas não conhecia Nova York Agora pergunta se eu gostei de Nova York Gostou de Nova York? Detestei aqui É uma merda Não, já começou Não, já começou Pelo voo Gente, nada contra meus colegas Viado Mas não chama eles Pra ir pra Nova York Porque a escala Me deu a autonomia Eu botei meus amigos Aqui no voo Eles foram Tomando as bolinhas deles Que eles foram fervendo Mas porque sebeu Daquilo da Nova York Sebeu a Nova York E aí? Os coleguinhas Não, não tô falando isso, gente Porque eles não conhecem No vocabulário deles A palavra Descroço Nem cansaço Tu chega no hotel Tu acha que eles vão querer Um banhozinho quente Uma comidinha caseira, né? Uma camazinha aconchegante Não, meu amor Eles querem buate Eles querem perfeição Eles querem piroca Sem contar Que a empresa coloca a gente No município Que não é Nova York São João do Meriti Que não é Japeri É conecticante Que de conectado Não tem nada Uma loujura Sobre o que? Eu e o Delocene pra passear Eu falei Isso não vai prestar Passei a mão na minha bolsa Eu falei Delocene, vamos, né? Ela falou Amiga Vamos no Central Park Cheguei no lar Que eu olhei Eu falei Delocene Isso aqui é igual A Quinta da Boa Vista Tem museu Tem viado Tem zoológico Tem tarado Tudo igual ao Delocene Atravessamos a cidade Fomos Na estátua da liberdade Pegamos uma catamarã Que era pior que a jimboquete Estou lá esperando Aquela estátua enorme Eu vi o que? Meio parvo de estátua Eu digo Glaucene Isso aqui é uma fraude Amiga A sorte que eles não tem pra pôr como Porque se tivesse Eu ia ter que devolver Todos os ingressos Eu disse Tá bom, Glaucene Onde a gente vai agora? Lá Nem uma dita A gente tem que ir Na torta da Times Square Bom, estou vendo que a maioria Depois você daqui a passagem Para o outro vier Você não está acostumada? Então Lá Leva uma coisa só Coleguinha Por quê? Duas da manhã Que é de letrê Tudo aceso Parece meio dia Depois a gente não sabe Porque está faltando luz Aqui no Brasil Mas tudo gado Aí eu olhei Aquela escadaria vermelha Bonita Eu digo Glaucene Eu acho que aqui tem Aquele show for free Que ele disse que A americana adora isso Diz que do nada Tu está lá A barbara estresse Passa e canta Madonna corre no mercado Mas pode ser Que se performasse Vamos para Glaucene Senta Sentamos Esperamos o show Deu uma Duas Três Quatro horas Na nevastra e nada Não passou Barbo Estresse Não passou Madonna Não passou Nem Elsa Soares Eu falei Glaucene Pelo amor de Deus Eu estou ficando com ódio Dessa cidade Ela não tem nenhuma vida Vamos no musical Chicago Eu fiz Oi Glaucene Você está louca? A gente está em Nova York Até chegar em Chicago Tem hora da apresentação A sorte É que passou Uma senhorinha Brasileira Que por sinal Vou explicar para vocês Brasileiro Quando mora na América Faz igual o Pedro Negou triste Três vezes A dizer que é brasileiro Para ajudar Ela falou assim Meninas Vocês estaram em Nova York Não assistem O Fantasma da Ópera É a mesma coisa Você estar no Carnaval Do Rio de Janeiro E não ser assaltado Não tem graça Vambora Valcene Cheguei lá E dar massa Para dar moral Passar uma vassoura Tirar aquela poeira Sem contar Que eu vou dizer Para vocês A gente tinha uma menina Sentada do meu lado Um demônio Chamada Anabelle Comendo M&M Uma garota Mal do caso Deu Quatro Porque se não é uma caneta Uma perna Fiquei esperando Daqui a pouco Ver aquele macaquinho De bater palminha Sabe da Duracell Eu disse Pronto Vou levantar a mão Para dar um ranço Para levar para a NASA Que eu levantei a mão Ai meu Deus Vai cantar música Garoto Eu quero escutar O que eles estão falando Que eu olho Aquele luxo incandescente Caindo na minha cabeça Eu lembrei Que ele sempre Para não Passava na minha bolsa Falei Anabelle Evacuou o teatro Fire Fire Everybody out Fire Fire Anabelle dizia Livre-me, Livre Eu já entendi Criança chata Que o nome da sua mãe É Dona Lívia Dona Lívia Pelo amor de Deus Vem buscar este demônio Que eu olho para o palco A maricona da frontarna Da ópera Cantando De glóis Indo lá para cima Eu disse Desse daí Viado Que eu estou acostumada Com o teatro Pegando fogo Gente Eles acham que acabou Não Quando abriu aquela porta Do teatro Eu estou de cara Com quem? Aquelas estafas Vivas Sabe? Estátua da Liberdade Que tu joga um dólarzinho Que ele dá caixinha de som Que ele dança Eu falei Agora que eu vou me vingar Dessa cidade Pera aí Tô com tempo Joguei o primeiro dólar Falei Michael Jackson Joguei o segundo dólar Falei Menudo Dança Minha 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 Gente, se eu soubesse, eu tinha assistido na Netflix, porque tem legenda, eu tinha perdido. Sem contar que quem sabe fazer musical no Brasil, esses meninos que estão fazendo aqui sabem. É Cláudio Botelho, Botelho Cláudio. Que o cenário não cai na cabeça da gente, o preço é honesto. Isso é glamour, Bianca. Ah, mas agora que vocês estão aqui, gente, eu vou fazer um treinamento nazista que a empresa faz com a gente, chamado Sobrevisa. Então. Sobrevisa, para quem não sabe, vou explicar para os parentes que tem ouvintes aqui de Comissário. É aquele dia que a gente passa 12 horas, que o telefone da gente vira o Big Fone. E quando ele toca, Comissário Aperol, com 95% dos votos, você for acionada para Macapá. Você tem duas horas para fazer a mulher maravilha. Tem que estar linda, bonita e maquiada no aeroporto, feliz. Então, nesse dia, é o dia que a família quer marcar batizado, velório, festinha da triângua. Então. Lembra que eu falei que Belinha não mora e se esconde em Belforros? Belinha resolveu fazer o quê? Um churrasquinho com a carnezinha dura, breja quente. Eu falei, Belinha, vou levar minha bolsa, que eu estou de Sobrevisa e posso ser acionada. Ela, tá bom, amiga, vem para cá. Cheguei lá. Falei, Belinha, não posso beber, que eu vou trabalhar. Ela, nem uma amiga, fiz um suquinho detox para você. Porque eu tomei o primeiro golinho, porque eu senti aquele gosto amargo. Eu digo, Belinha, o que é que tu botou nesse suco? Ela, ai, amiga, eu botei quatro lactoburras para tu não ir voar. Nesse momento, meu telefone tocou. Comissária Pérola, com 100% dos votos, você foi acionada por um voo inativo de quatro dias em Macapá e só tem você. Gente, quando aconteceu, eu fico com desespero. Ai, eu pensei assim, cobra, falei, Belinha, sua cobra desgraçada. Eu lembrei, cobra, veneno, veneno, antídoto. Botei oito mosecos para dentro, vesti a roupa e fui trabalhar. No táxi, a minha barriga parecia, flaque no final do campeonato. Eu sentia uma contração e eu sentia uma loucura. Quando eu passei a mão no meu carrinho, eu fui começar a primeira etapa do voo. Falei, sanduíce, senhor! Bebida! Mais comida! Foi nesse momento que o avião despencou, caiu uma turbulência, o atacento ligou e eu despressurizei na passarela. Vou abrir meu coração para vocês. Gente, eu sou da época que se servia fazão por caleia de prata. Entendeu? Hoje, com essa globalização, a ponte já era 70 reais, gente. Entendeu? Transformar avião em Uber. Sem contar que eu vou dizer para vocês, toma aqui uma Guaraná, para ver se te dá um gás. Eu também, se eu sou da época, pode dar insônia, né? Não, e agradece que eu vou te dizer. Um avião, o Guaraná, é Kuwait, como faz favor do Kuwait. Então, favor do Kuwait, tá? Aqui é Antártico. Quer também? Olha só. Gente, vocês estão muito mal educados. Vocês estão entrando, vocês estão falando, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão perguntando, tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi, Sex on the Beach. Eu vou dizer para vocês. Vocês adoram, eu vou explicar bem sério. Toma aqui, minha senhora. A senhora está com cara de enganar o ingresso, não quero nem dizer. Sei porquê. Eu quero explicar para vocês que a ponte já era 70 reais. Não entra fone, não entra manta. Passageiro me pediu uma manta. Depois do serviço de jantar, eu vou lá educadamente. Com licença, senhor. Sua manta. Sua manta. Sua manta. Eu digo, Glauciene, é hoje. Você já entram perguntando. De que lado que está o sol? Eu digo, do lado de fora, senhor? Que rio é esse que a gente está passando lá embaixo. Gente, eu posto lá no Bangladesh, no Jalapau. Eu digo, dá tchau para o São Francisco. Vai para o Vário Chico. Outro dia, eu vou dizer, amiga de Dona Neninha, entrou já me perguntando para mim, assim, ó. Tem brinde? Eu falei, tem, senhora. Né, Dona Neninha? Sua amiga. Está quente aqui? É sim, econômica, ele está importando. Segura o texto, mas não posso. Dona Neninha é uma pessoa rica, peraí, mano. Você é lá, te brilho das pedras, gente. É muito bom. Amiga de Dona Neninha, entrou no voo. Toma aqui, Dona Neninha, para dar uma desprestada, porque você é muito suco, né? Amiguinha de Dona Neninha entrou, menino, no voo, perguntou. Tem brinde? Eu digo, tem, só um minutinho. Fui lá atrás na galha, na cozinha do avião, peguei duas tacinhas de cidra cerezé e falei, vamos brindar, querida. Tchim, tchim. Não, gente, vocês estão muito abusadas. Eu vou dizer para vocês, vou dizer mesmo, do Ociene, foi abaixar para pegar um suco em mim. Que ela abaixou a Argentina, é claro, virou para ela e falou assim, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. E ela falou, foi assim que eu ganhei um áudio e meu amor, beijinho e meu amor. Mas quando vocês entram mesmo, me enchendo de pergunta, fazendo aquele top show, eu digo, é o dia. Quero saber, vou abrir aqui para perguntas. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para conversar? O momento é agora. Ela, você prefere cair no mar ou na selva? Você mora onde, colega? Óbvio, passou. Então, tu prefere ter recebido um tiro na cabeça ou na boca? Não, vocês começam a me encher de pergunta. De que lado é o sol? Que rio é esse? Fica todo mundo quietinho. Vocês ficaram tudo quietinho, vocês obedeceram. Quando a gente passar a linha para o quadro, eu aviso. Aonde? Quando? Ah, passou. Toma uma Guaraná, que eu vou pedir para o comandante, dá ré para você ver a linha tocador. Quando não é isso, gente, vocês entram me encher de tanta pergunta, que eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu vou lá na cabine de comando e de comandante, show time. Gente, ele pega, bota o aclinho dele, ceguinho, aba a bengalinha dele, bota a mãozinha no meu ombro e diz, vamos lá, com licença, comandante no toalete. Ai, o parceiro é desesperado. Pelo amor de Deus, o comandante é certo. Eu digo, calma, senhor. Olha o ruim. Ele é deficiente, visual, mas excelente, profissional. Não, e outro dia, coitado. Vou dizer para vocês, vocês não estão voando, vocês não estão sabendo. Quando a gente entra, a gente entra no Nacional, a gente voa Natal, Carnaval, ano novo. Não tem feriado. Ai, meu coleguinha, tadinho, entrou para fazer um voo no Natal, para Salvador. Ai, o velhinho perguntou, qual serviço que nós temos? Ele falou assim, pasta ou frango? Qual pasta? Ele falou, colgato, colino, sensudine. Qual frango? O frango está morto, afogado no molho branco. Gente, o velhinho fez a vida daquele garoto, um inferno. Ele perguntou assim, onde é que eu reclamo? Ele anota o site www.meucuprosenhor.com Gente, aquele velhinho, aquele garoto foi aplaudido de pé. Sabe a preocupação dele era o quê? Os paragones gravados na caixa preta, né, gente? Porque a caixa preta do avião, por sinal, é laranja. Por isso, quando o avião cai no mar, ninguém acha. Isso é glamour, Bianco. Olha só, vou dar uma dica para você. Faz um curso de reciclagem pet. Vai ser youtuber como eu agora, que é isso que dá dinheiro. Entendeu? Ser youtuber como ela. Não, porque eu vou dizer para vocês, se eu não estou acostumado, mas, obviamente, hoje em dia ele está distribuído em castas. Vou explicar para vocês. Veja lá. Primeira classe, é onde os hippies viajam, que eles podem pagar 30 mil reais na passagem, que toca essa música horrorosa. Quem entra que não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não come da comida, ele não bebe nada, porque ele é rico, ele não precisa disso. Que você vai atender ele, você vem, pois não, senhora. Ela veio para vocês assim, uma flute de chandão. Eu digo, então, senhora, esse daí está junto com o Taça, flute, Taça. Que ela saia, que ela não dá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se despede. Isso é passageiro ideal. Aí vem a executiva, gente, que aquilo ali virou uma verdadeira coisa de Babel. Que eu vou, ó, virou a ferida. Que é os ricos que estão virando pobres que viajam, tipo, Lula de Oliveira, Eke Batista, Marcisa, Tomorindé. E os pobres que estão ficando ricos. Tipo, Tata Werneck, Paulo Gustavo, de Mila, do Joutodinho. Tu quer saber o pobre que compõe a passagem 36 vezes no cartão, É quando você vai servir aqueles dois dedinhos do vinho para ele experimentar. Você fala, seu vinho, senhor, pois não. Aí ele fala assim para você, Vambora, completa teu talo, que eu paguei caro nessa passagem. Ou quando você vai servir... O Jaco escutou, né, a mulher? Não, agora é isso, meu amor. E ou quando você vai servir aquela bandeja com aquele filé mignon maravilhoso, Aquelas batatinhas nozete. Aí Ludmilla vira para você e pergunta, Tem feijão? E você quer saber a coisa mais cafona que o pobre faz, hein? Pelo amor de Deus, as persianas vêm tudo abaixadinha. Ela vai, levanta a persiana e começa a tirar foto de quê? De nuvem! Foto de nuvem é a coisa mais cafona que pode acontecer em gol. Eu quero ver quando ela chegar na casa dela, ela vai dizer assim, Mamãe, essa nuvem é de Paris. Essa nuvem é de Londres. Essa nuvem é de Roma. Ridiculado! Bom, e tem a econômica que eu estou cantando com a maioria de vocês. Hoje a gente está aqui na dona minha que está sem ar. Eles cortam, é assim. Que a gente chama carinhosamente de chicken class. Que a gente acende a luz e vocês querem tudo comer. A gente apaga a luz e vocês querem tudo dormir. E que na hora do café da manhã... Vocês vêm com aquela mão de um pé... Está andando muito econômica, né? Vocês vêm na hora do café da manhã com aquela mão de um bravo. Água, comida, café! Então, nesse momento, quando eu desço para a econômica para ajudar a do UCL, eu faço meu treinamento militar. Vou explicar para vocês. Eu boto minha topa ninja, pego minha bazuca e vou... Você larga! Você larga, entendeu? Eu te amo, socorro! Você larga! Eu sei! Eu vim voltar a fazer o meu repasso todo de novo. Então, tem um covinho aqui, que na primeira temporada, vem dizer assim... E a gente que está aqui no upper deck em cima, é carga! Eu digo... Não, meu amor! Agora eu vou explicar para você, minha amiga, do cargueiro, que nós ficamos na fileira 40, tem o Vale da Morte, que é onde tem uma cabaninha aconchegante, que a gente tem o nosso merecido descanso. Se é que eu posso dizer, gente, que aquilo ali é descanso, né? Porque, para mim, aquilo ali é a verdadeira corrida do ouro. Lembra que eu falei para vocês que eu estou fixa no Miami por causa da Morte? Então, eu vou explicar para vocês. O voo de Miami, que tem umas quadradinhas aqui no Bandeiro, que está aqui... Então... O voo tem oito horas, aí você tem duas horas para jantar, né? Duas horas para café da manhã. Aí, sobra o quê? Sobra, assim, umas quatro horas para dividir mais ou menos por oito comissários, né? Aí, a chefe manda a gente se preparar. A gente se aquece. E ela fala... Vai! Tu corre no exemplo tipo a pega aquele raquidado que te escondeu do gordo, continua comendo. Pega aquela comida que te escondeu do gordo, continua comendo. Vai na comanda. Já recebe o seu vinho, Senhor. Já traz comanda. Já traz o seu vinho. Tu vai cantar para descantá-la. Next. Isso é distância. Fora que nada mais horroroso é vocês que vão para Miami fazer muamba. Vocês passam dois dias, gente, voltando, falando idioma que não é português, javanês e esperanto. É. Guirme a Guaraná. Me delote. Me depilo. Me depilo, meu senhor. A pegadinha. Gente, pelo amor de Deus. Ah, perdão. Aí, falei de língua. Lembrei da pobre da Jocasta. Não. Olha só. A pessoa tem para mais de três horas Vou ter que pular uma parte Entendeu? Senão não vai dar tempo Por favor, blackout, luz, som Gente, nesse momento Vou contar para vocês o que aconteceu Hamlet resolveu sair do armário Se assumindo de vez Provocando a ira da mãe dele Que era homofólica E ela falou Hamlet, filho ingrato Por que me amaldiçoar isso assim? É melhor morrer de bala perdida na rocinha Gente, falei de bala, perdão Esqueci de passar as balas A bala não embarca Antes que alguma maldizinha faça Mas pérola, não tem mais bala na empresa Tem sim Eu vou explicar Antes vocês me perguntem Quantas eu posso pegar Quantas a sua educação permitir Lembrando que mão que pega a bala Não é mão que pega pipoca Pega pipoca na mão que pega a bala Tá vendo vocês me confundiram hoje? Não tô falando isso? Porque outro dia mesmo, gente O passageiro Fui eu dar a cesta pra ele Pra ele pegar a bala Pra não fazer mão de pipoca Ele tomou uma cesta Falei, fica à vontade Pode passar Vai passando pro coleguinha Mas devolve a cesta Porque amanhã eu tenho peça Tô falando isso Porque aí vocês vão dizer assim Mas pérola não tem mais bala na empresa Tem sim É que a bala está guardada Na galha e na cozinha Pro momento da feira Feira, pra quem não sabe É uma lojinha de conveniência Entendeu? Que é igual o balu da felicidade Sabe? Lá na galha Que a gente faz assim Porque a gente não pega em dinheiro A gente pega em mercadoria Tá bom? Gente, aí tá vindo Culpa de vocês Eu vim aqui pra fazer um clássico Acho que vocês aqui Me chamam de pergunta Tá vendo aí? Não Eu vou dizer pra vocês A única ideia que eu tive Outro dia foi Dente Carvalho Que é o Drone Eu vou Quando descobriu qual era a atriz Ele falou assim Eu quero ter você na minha novela Eu falei Olha só, Dente Eu acho Que a Globo a prisão matou Que eu vou dizer Eu assisto tudo que passa na Globo Sabe? Dona Beija Ratinho Pantanal Mas você vê aí Regina Duarte Gente, 70 anos Fazendo a namoradinha no Brasil Agora tem que fazer o que? Papel de piranha Pra sobreviver na Globo Eu falei pra ele assim Olha, vou ter que depender O Drone Poblite Porque o meu sonho é mesmo É fazer Netflix Capitão Nascimento Foi lá Fazendo o pé de chinelo E arrebentou o galo grande Tá? Meu Deus, gente Olha só Vou pular mais uma parte Diretor Senão não vai dar tempo Gente, vou explicar pra vocês Não contei que Hamlet Estava dando pinta Olha Isso foi um barco Enquanto isso Na Dinamarca Só se falava da pinta Que Hamlet Estava dando Ninguém O povo tava achando Que ele tava namorando Com o Jeanetinho A mãe dele Desesperada Com medo Porque ele tava sendo Perseguido pelos paparazzi Descobriu que no Brasil Tinha uma tribo amazônica Que promovia a cura gay Pajé Feliciano Só que o que ela me importava É que pastor Quero dizer Pajé Feliciano Fosse Casaca Hamlet Viveram felizes Para sempre Hoje eles fazem Show travestido No viaduto De castadura No bar do meu amigo Hélio Jocasta nesse momento Provocou a ira dela Ela falou É melhor ser cega Do que ver Tanta baixaria Ela preferiu pingar Que erosene na vista Ver essa desgraça Blackout, luz, solo Hamlet Filho ingrato É melhor ser cega Do que ver Tanta heresia Ai meu Deus Belinha Sua filha da puta Você trocou O golinho Por óleo De banana Sua desgraçada Gente Pelo amor de Deus Tem algum veterinário Aí Socorre Como assim colega Não vai mais acender a luz Acabou o tempo Eu só tenho mais cinco minutos Ah mas peraí Meu amor Eu sou comissária padrão Eu faço ronda Eu tenho uma lanterna aqui Pera só um minutinho Ui desculpe Isso aqui é pra passageiro Só um minuto Como assim que acabou O meu tempo O meu sonho de ser atriz O meu preto Que chaco Não Porque o ator Que não sonha Eu não vivo Ele fez muita Ah gente Só vou dizer Que culpa é de seu carinho Dona minha Poxa gente Vocês não sabem Da dificuldade que foi Pra estar aqui Entendeu Acabei que Minha única chance De fazer a jocache Acabei me sabotando Culpa minha mesmo Vigiliana Acabei de ficar falando De aviação Mas vocês não sabem Eu sou Uma menina De uma família pobre De cinco irmãos Perdi meu pai Com onze anos Estudei em escola pública Suburbana Tendo que comer a comida Gostando ou não Que assim sobrava Mais comida Com meus irmãos Eu nunca me senti No zé Eu era que beijos Tentando puxar Meu tapete Faz tempo Minha mãe criou Nós cinco Super bem Nenhum deu pra bandido Minha bunda Eu sou pra deputado Eu sou uma pessoa boa Eu fui batizada Eu fiz primeira comunhão Eu fui crismada Eu nunca comprei Um CD Da bunda Calypso Não Vou ser sincera Pra vocês Vocês dentro No avião Vocês esperam o que? Uma comissária loura Alta De olhos azuis Aí vem quem? Eu, a pérola Gordinha, velha Cansada de guerra Ah, vou dizer pra vocês Sabe o senhor Nunca quis ser Uma atriz famosíssima O máximo que eu queria Que a minha arte Tocasse o coração de vocês Que eu vou explicar No teatro Eu posso ser o que eu quiser Eu posso ser Medéia Madame Satã Eu tentei ser a Jocasta Tudo bem que eu me sabotei, né? Mas é que na Globo Eu vou dizer Na Globo eu ia chegar onde? Na senzala No presídio Estou reclamando não Já fiz umas participações Na Globo Virei a musa do presídio Mas não tem alguém Que pode me chamar Estou chateada não Ah, não posso pedir um favor Pra vocês? Olha só Eu juntei Minhas economias E a do meu marido Pra alugar esse teatro Mais a dele Que a minha Então, gente Por favor Se a partir de agora Vocês tratarem melhor Comissário Sabe? Com mais amor Com mais benevolência Caralho Com essas mãozinhas De umbrão Sabe? Eu vou dar uma missão Como vencida Não, eu estou falando isso Porque uma amiga minha Quando entrou na aviação Ela falou assim Unida No primeiro dia de voo A gente é obrigado A confiar no estranho Que essa pessoa Pode salvar a nossa vida Então, Bianca Vou te dar um recado Unida Tendo a carreira De comissário Assim Com uma carreira linda Tudo que eu consegui Na minha vida Foi através da aviação Lembrando Que as empresas Fashion Os amigos Ficam Leitardo Bota aquela música Bonita Por favor Eu dedico Essa peça A todas as aeromoças Que assim como eu Passaram boa parte Da sua vida Sonhando Em guarda Encontro Ao sucesso E a todas As atrizes Que sonharam Pivoar De contra O sucesso Sem escalas Muito obrigada Boa noite Aplausos Aplausos De verdade Hoje em dia Tinha que ser Tinha que ser no dia Da minha Então vamos cantar Um parabéns Por favor Aplausos 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 Quero dizer Aplausos 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 Eu adoro essa capona, né? Eu vou confirmar. Obrigada!